Apresenta pra mim, Bruno. Pai Diego, ele é o pai de santo da celebridade, ele foi procurado pelo Belo pra fazer um trabalho de amarração pra Graciane. Pera só um pouquinho. O Belo teria procurado esse pai de santo pra fazer um trabalho de amarração? Isso. E aí, essa matéria saiu no Metrópolis, e aí eu entrei em contato com ele e ele me fez outras revelações em relação ao cantor. Tá, como é o nome do pai? Pai Diego. Ô, Pai Diego, o senhor tá me ouvindo? Olá, tudo bom? Tô ouvindo sim. Pai, se alguém pagar o senhor pra fazer trabalho, pra me amarrar, aqui ninguém me amarra não, tá? Eu vou numa encruzilhada, eu faço o meu trabalho, faço um despacho, tiro tudo, hein? Comigo ninguém me amarra. Se fizer um trabalho pra me amarrar, eu desamarro. Ninguém se amarra em mim. Ô, pai, agora falando sério, o Belo procurou o senhor pra fazer um trabalho? Vamos agora jornalisticamente sobre esse assunto. Ih, assim, ó, o que que isso ocorreu, né? Quando eu conversei, foi com um assessor do Belo, né? O que fica responsável pelas coisas deles ali, né? Que faz intermediações entre o Belo, relacionamento, a Graciane. Tá, mas e aí? Procuraram o senhor pra fazer o quê? Pra fazer uma união, né? Pra fazer reconciliação entre os dois. E o senhor fez esse trabalho? Sim, claro que eu fiz. Fiz esse trabalho, né? Atendi aquilo que eles procuraram e pediram. Inclusive, quando eles entraram em contato comigo, né? Porque o Belo, ele já tem uma casa de religião que ele frequenta lá no estado do Rio de Janeiro, né? E ele frequenta o quê? O que o Belo frequenta? Uma casa de candomblé. Mas e aí? Aí foi feito esse trabalho? Isso, pra Graciane. Isso, pra Graciane. Agora, me tira uma curiosidade. Esses trabalhos são oferendas... Quando se fala um trabalho de amarração, o que é um trabalho de amarração, pai? Assim, quando se fala nessa palavra trabalho de amarração, a população aqui no Brasil, as pessoas, elas veem como algo muito negativo, né? E não é algo para prejudicar e nem para atrapalhar a vida de ninguém. O que foi feito foi apenas para reconciliar esse desequilíbrio que ambos já têm há oito meses na vida deles, né? Na vida amorosa, no cotidiano deles. Agora, pai, eles estão brigados e separados. O trabalho falhou? Eles estão há oito meses, né? Nessa discussão a gente separa e não separa. Porque, assim, ó... Nessa questão desse relacionamento deles, envolve essa questão financeira. O Belo, ele vem passando pelo desequilíbrio financeiro há muito tempo, assim, na carreira dele, na vida dele. E tanto a Graciane também, né? Que tanto quando eu fiz isso, foi pra querer ajudar ambos a se reconciliar. Muitas pessoas acham que isso aí foi algo de marketing, que a assessoria do Belo, ou que o Belo me procurou pra fazer como se fosse um marketing internet, noticiário, e não. Isso aí, literalmente, foi feito para reconciliar... Porque a Graciane, ela gosta dele. Ô, pai Diego, esse trabalho é caro? Esse trabalho de amarração é caro ou não? É... Não é barato. Mas houve uma... Eu conversei com o pai Diego, Geraldo, e o pai Diego... Eu queria até fazer essa pergunta aqui no ao vivo até para o Brasil entender. Pai Diego, você falou que conversou com o Belo e que o Belo falou sobre conflitos que ele tinha, conflitos internos. Você pode falar sobre esses conflitos? Falando nessa questão de conflitos, eu só quero até aproveitar esse momento que a gente está em rede nacional e ouvi uma notícia, acho que foi tua, Bruno, que falou essa questão, quando houve a questão do jogador, do Adriano Imperador, no relacionamento entre o Belo e a Graciane. Isso aí é verdade. Todo o Rio de Janeiro sabe desse envolvimento, se diz entre eles, inclusive entre o Belo e o Adriano. Mas quais seriam esses conflitos do Belo? Quando você falou assim... O Belo tem um conflito, a gente que é de religião e tem contato com diversos lugares. O que eu vou te dizer? Mais pela questão do conflito entre o Belo e a sexualidade dele, entendeu? Agora é o seguinte... Pai, eu quero agradecer a sua participação.